Não duvidemos, Deus nos elegeu para si, em Jesus. Confirmará a nossa salvação, com poder, graça e luz. Salvo não será quem eu combater, quem na caminhada esmorecer. Os vitoriosos reinarão e com Deus viverão. Tem proteção, o povo nos reduz, proteção eficaz. Seu fundamento é Cristo salvador, que lhe dá vida em paz. Pois eu vejo o reino, o adorador, Deus o criador, bem profundo amor. Bem perto está, me cuidará, guardará, salvará. Se Deus o Pai, estando nos normais, nos amor perdoou. E por Jesus, Cordeiro Divinal, salvação nos mandou. Comandarão aos eleitos seus, graça e poder de chegar aos céus. Cordeiro Divinal, salvação nos mandou.